Então, meus queridos, depois de um tempinho, voltei para os meus vídeos e hoje eu vou falar sobre Rotas do Ódio e o Pacto de Sangue, que são séries brasileiras que uma passa na Universal Channel e a outra no Space. Vou começar com Rota do Ódio, é muito bem interessante, é sobre os neonazistas e os skinheads que tem em São Paulo e daí tem a polícia de lá tentando combater eles e tem o grupo e eles fazem terrorismo, fazem horrores, não quero também dar muito spoiler, mas é bem legal, eu acho que é bem construído, porque tem muitas séries brasileiras que são boas, tanto mais do que filmes, eu acho. E hoje em dia, o que se destaca no cinema, na TV brasileira, eu acho que são as séries policiais. Então, eu vi essa série, agora está na segunda temporada, passa direto na Universal, é bem legal, eu acho assim, mostra bem a realidade, o ator é maravilhoso e é isso que eu tinha para dizer. Assim, é bem, e também agora está num caso de corrupção na polícia, que também é bem real, né? E depois o Pacto de Sangue, eu comecei a ver, eu vi a propaganda e pensei, ah, será que é bom, será que vai ser legal e tal? E eu comecei a ver e é muito legal, com vários atores conhecidos e é muito real também, é tipo um jornal sensacionalista, que nem tem vários por aí, que fazem uma manchete enorme, é uma coisinha assim, mas o cara falava, falava, inventava umas manchetes só para ter audiência. E daí, no final, começou a acontecer um monte de coisa, porque o irmão dele é informante dele e está infiltrado, ele não é, assim, flor com esse cheiro, mas ele está infiltrado num esquema de um traficante lá na Amazônia, que trafica pessoas, drogas, uma coisa bem tensa, sabe? E daí ele fica recebendo as coisas e daí a polícia se toca disso, começa a investigar. Uma coisa que eu até não procurei muito para falar para vocês, eu quero só expor essas ideias, mas parece, se eu não me engano, que terminou no oitavo ou no nono episódio. Eu não sei se cancelaram a série, se alguém souber, me diz aí nos comentários, porque eu achava uma série tão interessante e daí vão cancelar, tem tanta coisa ruim por aí, eles cancelam uma coisa legal. Achei bem legal isso aí, eu indico para vocês, claro, né, terminou nesse episódio, não sei se vai ter mais, tem até no Netflix essa série. Por isso que eu acho que é uma coisa legal, então, como é que eles vão cancelar, assim? Enfim, tem essa série, daí o final do oitavo é bem intenso. E é isso aí. Eu gosto bastante dessas séries, resolvi indicar para vocês umas séries brasileiras. Agora eu estou pegando filmes antigos do Brasil, que, por incrível que pareça, eu acho que os filmes antigos brasileiros são melhores do que os de agora. Não melhores, mas, sei lá, me prende mais do que os de agora. Os filmes de agora parece que eles só imitam os que estão sendo famosos nos Estados Unidos, fora daqui, parece que nem teve aquela... um espião e meio, eu acho. Daí fizeram aqui com o Cauã e o Raymond também, outro, tipo, um plágio praticamente. Daí eu achei meio, sabe? Antigamente não, antigamente ia um filme legal, botava umas músicas legais. Então é isso aí. Gostei dessas séries e espero que vocês deem uma olhada. Qualquer coisa me mandem aí nos comentários alguma coisa. Falou? Tchau, gente.